Ok, continuando com as aulas de Construção e Análise de Algoritmos, agora vamos ver outra aplicação de programação dinâmica para o problema de cortes de hastes. Nós temos hostes de aço, que são vendidas em pedaços de tamanho inteiro. As usinas produzem hastes longas e os comerciantes cortam em pedaços para vender. Suponha que o preço de uma haste de tamanho I esteja tabelado como PI, PI reais. O problema, dado uma haste de tamanho N e a tabela P de preços, qual o melhor valor de cortar a haste para maximizar o preço de venda total? A melhor forma de cortar a haste para maximizar o preço de venda total. Uma versão simplificada, qual o maior valor Q de N que se pode obter de uma haste de tamanho N? O Q de N é o melhor valor, você vai cortar a haste em pedacinhos e vamos ver o melhor valor possível. Vamos ver aqui um exemplo interessante. Imagine que essa é a tabela de preços. Então se a haste de tamanho 1 metro é 1 real, 2 metros 5 reais, 3 metros 8 reais, 4 metros 9 reais, 5 metros 10 reais, 6 metros 17 reais, 7 metros 17 reais e assim por diante. E suponha que nós temos um haste de tamanho 4, nós podemos cortar em pedaço nenhum, manter tamanho 4. Então o preço seria 9 reais. Podemos cortar em um pedaço de tamanho 1 e um pedaço de tamanho 3. O preço aqui seria 1, essa tamanho 3 é 8, 1 mais 8, 9 reais. É a mesma coisa que não cortar. Mas também podemos cortar em duas de tamanho 2. Cada uma tem preço de 5 de tamanho 2. Então daria 5 mais 5, 10, que é melhor do que 9, 9 aqui. Ou podemos cortar em três pedaços, tamanho 1, tamanho 1, tamanho 2. Que daria 1 real, mais 1 real, mais 5 reais, 7 reais. Era melhor nem cortar 9 reais, né? Ou 4 de tamanho 1, que daria 1 mais 1, mais 1, mais 1, 4 reais. É melhor nem cortar. Mas o melhor corte, o de maior lucro, seria 5 mais 5, 10 reais. Dois pedaços de tamanho 2, ok? Como é que é a solução recursiva? Vamos aqui analisar. Corta-se um primeiro pedaço de tamanho i, né? Vamos cortar um primeiro pedaço. Cortou o pedaço, aquele pedaço vai ser vendido. E o pedaço restante, tamanho n menos i, vamos tentar fazer o melhor jeito de aplicar cortes nesse pedaço, não no tamanho i. O valor desse corte vai ser o quê? Para o primeiro corte, que vai ser definitivo, corte tamanho i, o preço vai ser pi. Para o restante, que é n menos i, vamos cortar do melhor modo possível, que será qn menos i, que é o melhor valor possível. Lembra, vamos lembrar aqui rapidamente que é qn, que é o maior valor de cortes que a gente pode fazer para tamanho n. Então, vamos ter o primeiro corte, que vai ser definitivo, pi, e o segundo corte, e o restante, que é tamanho n menos i, vamos fazer o melhor possível. Ok. Então, essa aqui é uma solução recursiva. E o problema é identificar qual é o melhor primeiro corte, corte i. A questão é escolher o melhor i, o que maximiza essa expressão. Então, qn, que é a melhor forma para cortar a hacha de tamanho n, esse é o máximo entre, vamos procurar o melhor primeiro corte i, i vai variar de 1 até n, e quando aplicarmos um corte i definitivo, o preço dele vai ser pi, e o restante, n menos i, vamos tentar aplicar os melhores cortes nele. Quando a hacha tem tamanho zero, o lucro é zero. Essa aqui é uma recorrência. E o algoritmo poderia ser assim, seguindo exatamente essa recorrência. Se n igual a zero, devolvo a zero, q recebe menos infinito, porque é uma conta de maximização. Então, vamos tentar procurar melhorar esses valores, o q vai ser o melhor valor, o maior valor, para ir de 1 até n, q recebe o máximo entre q, e o preço pi mais o valor que nos interessa, corte a hacha pn menos i. Vamos procurar o melhor valor se a hacha tivesse tamanho n menos i. Esse q é feito aqui, essa conta de maximização, nós devolvemos o maior valor obtido. Esse algoritmo recursivo está seguindo exatamente essa recorrência aqui, solução recursiva. O consumo de tempo desse algoritmo, t de n, é 1 mais somatório de i igual a zero, n menos 1, de t de i. Porque está chamando esse algoritmo recursivo, o algoritmo recursivo está se chamando muitas vezes, i igual a 1, quando i for igual a 1, aqui vai ser n menos 1. Aí n menos 2, n menos 3, n menos 4 até zero. Então, dá esse tempo, que é exatamente 2 elevado a n. Ou seja, essa implementação aqui não está boa, está a tempo exponencial de tempo. Podemos fazer uma versão que aproveita as soluções obtidas, usando memória, a história da memoização. Corta a haste, memoizado, pn. P é a tabela de preço, n é o tamanho da haste. O r vai gravar o melhor valor, que vão ser os q's aqui, né? O vetor r. R0 recebe zero, se a haste tiver tamanho zero, o lucro é zero. O resultado é zero, né? Para ir de 1 até n, r i recebe menos infinito. E devolvemos, corta a haste, memoizado, rec, pn e r. Aqui foi uma inicialização desses valores, desse vetor r, da memória. A memória tem que ser inicializada. A recursividade está aqui, que está sendo disparada, e aqui que vai ficar sendo chamada recursividade. Então, pn passa a tabela de preço, n, e a memória que foi inicializada aqui. São os valores, né? Então, se rn for maior ou igual a zero, devolvo rn. Não é isso? Por quê? Porque se rn for maior ou igual a zero, quer dizer que já foi calculado por alguém. Então, vai ser devolvido aqui. Porque os valores foram inicializados com menos infinito. Então, se for maior ou igual a zero, é porque já foi calculado por alguém. Senão, q recebe menos infinito. Para ir de 1 até n, q recebe o máximo entre q e pi, mas corta a haste, memoizado, rec, pn menos ir. É o mesmo algoritmo anterior aqui, só que agora o memoizado recursivo, né? E passando o vetor r como parâmetro. Depois que calculo o q, nós gravamos o valor calculado na memória, rn recebe q, e depois devolvemos q. Então, essa linha 6 é muito importante. O valor foi calculado, é guardado na memória. Por quê? Para ser usado por outras instâncias da execução aqui do algoritmo. Então, não há recálculo, né? Esse algoritmo aqui era muito demorado, porque havia recálculo. Esse não. Esse não há recálculo, porque a memória está sendo aproveitada aqui nas linhas 1 e 2. E está sendo gravada aqui na linha 6. Ok? Isso aqui é de cima para baixo, top-down, né? Porque a gente dispara do n até as instâncias menores. Podemos fazer uma versão não recursiva, bottom-up, que calcula das versões menores até o n. Então, passando a tabela de preços p e o n, r0 recebe 0, para j de 1 até n, que recebe menos infinito. Para i de 1 até j, olha só, o j vai fazer o papel do n lá na recorrência. Vamos calcular para 1. A r1 igual a quê? Depois o 2, r2 e tal, r3, j igual a 3, r3 igual a tanto, j igual a 4, r4 igual a tanto. Então, estamos calculando instâncias pequenas de hastes, até chegar na instância maior, quando j foi igual a n, que é o que nos interessa. Ok? Então, aqui a conta é a mesma, q menos infinito, para ir de 1 até j, não é mais n, como estava antes, né? q recebe o máximo entre q e pi mais rj menos i aqui. Não é isso? Estamos usando aqui a memória. Porque quando chegarmos no j, para calcular aqui o valor do rj, o rj menos i já vai ter sido calculado, porque foi feito de forma bottom-up, de baixo para cima. Quando calculamos aqui o q, após esse para, gravamos o q na memória. rj recebe q. Isso é importantíssimo, que vai estar sendo usado aqui. E depois devolvo o valor q. Ok? Um exemplo, né, dessa execução. Então, o exemplo é aquele mesmo exemplo lá. A haste tamanho 4. Então, nós começamos do 0, o valor 0, o rn é 0. Ok? A haste tamanho 1. Nós podemos fazer duas contas, né? Nós fazemos um corte de tamanho 1, é o único que tem, e o resto é 0, que já é 0. Então, o preço é 1, mais 0, 1. Então, na haste tamanho 2, nós podemos fazer de dois modos. Ou nós fazemos um corte de tamanho 1, né? E o resto é 1, aí fica 1, mais 1, 2. Ou fazemos um corte de tamanho 2, que daria 5, mais 0, dá 5. É melhor. Não fazer corte nenhum. No 3, corte de tamanho 1, né? Mais 5, dá 6. Ou corte de tamanho 5, mais 1, que dá 6 também, por isso que não muda. Ou 8, mais 0, que dá 8. É melhor. Não fazer corte nenhum. E se for tamanho 4, nós podemos fazer um corte tamanho 1, mais 8, dá 9, né? Ou podemos fazer 5, mais 5, dá 10. Ou 8, mais 1, dá 9, aí não mudou. Ou 9, mais 0, dá 9, também não mudou. O melhor é o valor 10, ok? E, para terminar, não basta calcular o valor R, né? O valor R, que é esse Q que está sendo feito a conta do máximo, ele dá o maior lucro. Só dá um valor. Aqui, de que adianta a gente dizer, ah, legal, para a gente ter tamanho 4, 10 reais é melhor. Mas tudo bem, mas eu quero saber quais são os cortes que eu tenho que fazer. Não só o valor que eu posso conseguir, né? Então, vamos lá. Nós podemos acrescentar uma memória naquele algoritmo, né? Para identificar os cortes. Vamos ver como é que faz. Nós vamos apenas acrescentar esse vetor D, que só é usado aqui na linha 7. Então, o algoritmo permanece do mesmo jeito. R0 recebe 0. O R é o maior lucro, né? J de 1 até N. Vamos calcular o melhor para baixo também o J, que recebe menos infinito. Para ir de 1 até J. Se Q, aqui a conta do máximo está sendo feita aqui. Se Q for menor do que PI mais RJ menos I, o Q recebe PI mais RJ menos I. E, nesse momento que identificamos uma mudança no valor de Q, que é o valor do lucro, nós gravamos aqui, opa, conseguimos uma coisa melhor, algo melhor, nesse I, para esse I. Ou seja, para baixo e tamanho J, valeu a pena fazer um corte I, ok? Perfeito. E, nesse momento, quando acaba esse par, o RJ, que é o lucro para baixo e tamanho J, recebe o valor Q aqui do máximo, que é o maior lucro que foi conseguido. Então, nesse momento, nós vamos ter, quando acabar aqui, que o melhor valor para o RJ é tantos reais. E qual foi o corte feito lá no DJ que deu o melhor valor? Foi o corte de tamanho I. Então, devolvemos o Q, que grava aqui os reais, né? O lucro. E o D que D identifica qual foi o corte feito para conseguir esse lucro aqui, ok? Aqui um exemplo, né? O mesmo exemplo lá. Ok? A arte de tamanho II, né? Vamos aqui só, aqui logo direto para o IV. Então, o IV, nós temos um corte de tamanho I. Aí, I mais oito, nove. E o corte foi o primeiro corte I. Aí, depois, o corte II, que é cinco mais cinco, dez. Aí, vai mudar. Como o dez mudou, dois é o corte melhor. Agora, três vai ficar oito. Mais um, nove. Não mudou, né? Então, vai continuar. E outro nove mais um. Nove mais zero. Nove também. Não melhorou. Então, vai ficar o dez reais. E o corte é o corte II. Né? Para a arte de tamanho IV. Ok? Finalmente, uma vez que nós obtemos esse vetor D, identificando aqui os cortes, né? Nós podemos descobrir, dizer quais são os cortes, né? Que foram obtidos. Todos os cortes. Não apenas o primeiro, né? Aqui, identifica o primeiro corte. Então, por exemplo, aqui na arte de tamanho IV, nós fazemos um corte de tamanho II. E sobrou II. Aí, vamos lá. Tamanho II. Nós fazemos um corte de tamanho II também. Ou seja, nenhum corte. Então, basicamente, é só um corte no II. Mas poderia ter sido mais, né? Então, para devolver a lista dos cortes, nós, depois de executar esse algoritmo, aqui, ele retorna o vetor D também, o vetor dos números, mas também o vetor dos cortes. E, uma vez que nós temos esse vetor dos cortes, nós podemos devolver a lista dos cortes. Se N for igual a zero, o DN for igual a N, nós devolvemos uma lista vazia. Não há corte nenhum a se fazer. É o caso aqui do II. II e II não vale a pena. R$5 é melhor. Então, se esse valor é igual a esse, não precisa fazer corte nenhum. Então, a lista é vazia. Se não, devolva a lista DN, identificando aqui o corte que foi feito, ponto, aqui vai ser concatenado, né? Com os cortes, chamei esse algoritmo recursivo, mantenho o D, N menos DN. Porque aqui foi o corte, né? N, aqui foi um corte I qualquer, aí que seria N menos I. Ok? E aí, vamos ver os cortes melhores para N menos DN. Perfeito? Aí, é um algoritmo recursivo que consegue fazer os cortes. E o consumo de tempo desse algoritmo é θN, porque ele basicamente vai percorrer o vetor, né? Os números N de cima para baixo. Ok? Então, esse algoritmo é tempo de N. Esse algoritmo aqui, ele é tempo N², porque tem um loop N e aqui um loop I de 1 até J. Então, vai dar tempo N² no total, que é muito melhor do que exponencial que a gente tinha visto antes. É isso. Obrigado.